O Papa Francisco recebeu nesta segunda-feira, dia 14, os estudantes superiores do Seminário Interregional de Anagane, que serve a região do Laço ao sul de Roma. Papa Francisco recordou que o objetivo do Seminário é preparar os futuros padres num clima de oração, de estudo e de fraternidade, e essa atmosfera, esta vida plena do Espírito Santo é de humanidade, que consente aos que nela se emerge assimilar dia a dia os sentimentos de Jesus Cristo, do seu amor ao Pai e à Igreja, a sua dedicação sem reservas ao povo de Deus. Dirigiu a palavra aos seminaristas para que esses se percebam que não estão se preparando para uma profissão, que eles não são funcionários de uma empresa ou de um organismo burocrático. Cuidado, fiquem atentos, disse o Papa Francisco, para não cair nisso, que vocês se tornem sim pastores, a imagem de Jesus Cristo, bom pastor, para serem com ele apacentados e também apacentar as ovelhas. Quem não se sentir dispostos a seguir esse caminho, com essa atitude, com essa orientação, disse o Papa Francisco, tenha a coragem de procurar outra estrada, pois há muitos modos na Igreja de dar testemunho cristão. Amém. 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 Amém.